O Brasil morreu aos 44 anos e como já temia em uma de suas primeiras letras, sentado no trono de um apartamento esperando a morte chegar. Um menino baiano que gostava de metafísica, histórias da origem do universo e de Don Quixote, não poderia sair diferente. Deu no que deu, Raul Santos Seixas. A palavra mágica sempre foi o rock, os Beatles a grande inspiração. Usando roupas coloridas e como ele mesmo dizia, de um mau gosto desgraçado, Raul fez sucesso junto com seus panteras. Mas quando o grupo se deu bem, ele largou tudo por causa de um namoro sério. Voltou para a escola, fez madureza e acabou entrando num dos primeiros lugares na faculdade de direito. Durou pouco. Em 67, Raul Seixas casou e voltou para os Panteras. No Rio, gravaram um álbum que foi ignorado pela crítica e pelo público. Desiludido, depois de passar fome, Raul Seixas embarcou para Salvador. Mas não parou e logo estava de volta. Desta segunda vez, como produtor de discos da CBS. Fez várias produções caóticas e sem sucesso. Em 72, depois de muita briga pelos corredores, ele saiu da gravadora. Chegou a hora de provar que era viável como compositor popular. A prova veio em 73. Nos anos 70, Raul Seixas se apresentou como o maluco beleza e propôs uma sociedade alternativa. Nos anos 80, outro disco. Dessa vez, um carimbador maluco. E também um livro. As aventuras de Raul Seixas na cidade de Thor. A vida pessoal de Raul sempre foi marcada por todo tipo de excesso. Em 85, teve que parar para consertar a saúde. Tinha uma pancreatite crônica agravada por causa da bebida. Depois da recuperação, lançou mais dois discos, em 87 e 88. Sempre riquieto e inconstante na carreira e na vida, ele queria mesmo ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Do que ser aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ser aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu sou o seu. Pegado pelo mundo, quem não tem presente se conforma com o futuro. Batendo cabeça com diretores de gravadoras, comandando a massa, rindo das desgraças desse país. Ou melhor, traduzindo essas desgraças, essas tragédias, com finíssimo humor. A sua linguagem era simples, clara e objetiva. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa, ele dizia. Em uma dúzia de discos, que teve atrelado ao seu nome, várias das frases cunhadas nas músicas do tipo maluco, beleza, magro, abusado, metamorfose, ambulante. Guita, um de seus maiores sucessos, vendeu 600 mil cópias. A sua carreira oscilou muito. Ele saiu do país, conheceu John Lennon em Nova York, com quem pregou a tal da Sociedade Alternativa. Voltou, gravou novos discos e levou a máxima, drug, sex, rock and roll, as últimas consequências. Foi casado por quatro vezes, teve seis filhos e nos últimos tempos ele subia ao palco, ao lado do Marcelo Nova, cantando para uma plateia de adolescente. Fã de Elvis, Chuck Berry, Bo Diddley. Essa música chama-se DDI. DDI é uma discagem direta, interestelar. Seria o caso de Deus, dando uma bronca e cobrando uma atitude qualquer do povo brasileiro, quer dizer, do planeta Terra. E dizendo que droga é essa, que está tudo, esse marasmo, esse caos. Esse caos, que é o prenúncio de uma nova época, que está sentindo o cheiro no ar. Alô! Alô, aqui é do céu, quem tá na linha é Deus. Tô vendo tudo esquisito, o que é que há por vocês? Por favor, não deixem a peteca cair. O diabo existe, vai baixar de uma vez. Cair! Eu fiz vocês como eu, imagem e perfeição. E vocês amartizando a minha reflexão. Não, é só novena, peço e oração. Em frente é resmungar, eu quero é ver. Vocês em ação. Vocês em ação. Quando o navio finalmente alcança a terra E o marco da nossa bandeira se enterra no chão Eu vou poder pegar em sua mão Falar de coisas que eu não disse ainda não Coisas do coração Coisas do coração Quando a gente se tornar rima perfeita E assim virarmos de repente uma palavra só Igual a um nó que nunca viva É um corpo vivo pra encerra a minha cança Nesse lugar eu canto como queca de esperança Falar de coisas que eu não disse 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 O grande é o pai do rá, vem, deve-me invadirá, vem, quem me deu o dó, vem, o mundo todo, vai, desfile, cadê o filho? O que é o filho é o filho é o filho é o filho. De Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Boa noite, até amanhã. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. De corpos já foram resgatados no maior naufrágio do rio Tamiza. Obrigada. Obrigada. Obrigada.